Opa! Opa! Vá assim não, amigo! Vem tranquilo! Fumou na jabiraca! Opa! Amigo! Amigo! Assim não, amigo! Fumou na jabiraca! Fumou na jabiraca! Amiguinho é amiguinho! Fumou na jabiraca! 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 Fala, amigos! Volta novamente aqui com mais um vídeo com Carative Destruction! Vamos também aqui para mais uma presinha. E vamos que vamos, rapaz. Será que há ninguém aqui, não? Parece que não, hein? Parece que não foi mesmo. Opa, logo essas duas escasinhas aqui. Poderia ter uma roxinha, né? Pelo menos. Pelo menos isso, rapaz. Vamos mandar as humildades. Caraca, festival de escar agora aqui teve. Festival de escar, bicho. Opa, pizinho, mil, mil. Deixei ele cair para pegar a build dele. Quanto de build para nós. Tudo isso até com a pizinha azul, ó. Tá vendo aí? Aqui a humildade, dade. O jacarezinho. Caraca, os dois jacarezinho ali. Pega o veículo, mete o pé. E acabou de matar, rapaz. Na nossa frente, viu? Tá dormindo aí, rapaz. Deixei de dormir. Ok, sim. Tomate ele, tenta coisar. Casinha, deixa eu ver. Pegar esse casinha dele. De jaca, daquele do brabo, que morde. Tava atirando em quem aí? Ai. Ai. O louco, o louquinho, meu. Tá de hack esse cara? Não é possível, não é possível não. O cara tá de hack, bicho. Parece. Olha lá, já tá ali já, ó. Espera, esse cara que tava atirando, ele é um botezinho, esse cara aqui, não. Esse aqui é outro. Já tudo faz sentido. Vamos ver se tem algum chutezinho ali pra nós. Tem um shield. Opa, opa. Não, hein. Ela vai se matar, bicho, também. Não, hein. Tudo bom, amigo? Tudo bom aí? Tranquilinho? Tranquilinho? Praticamente esperto, usando shieldzinho, etc, blá, blá, blá. Pare de usar bombardeio, rapaz. O carro ficou dando uma drift. Olha só que legal, rapaz. Aquilo ali, ó. Vem pra cá. O Hulk dá pra habilitar hoje pra nós. Opa, tá aí. Oxi! Ih, tá de hack, rapaz. Olha só. What? Olha isso, olha isso. Tá de hack. What the fuck? Aí, rapaz. Imundo do caralho, imunda. Olha só como é que é a situação do indivíduo, rapaz. Opa, opa, aí. Ih, rapaz. Acabado a minha unição de tudo. Tem alguém atrás ali. Opa, aí. Tem o carinha ali, praticamente mirando. Ô, carinha, deixa eu me rirar em paz, bicho. Não, rapaz. Certo. Olha só. Não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Ué Vai, mas como que esse cara te deportou? Vocês viram que ele usou algum jump? Esse cara tá estranho, viu? Você viu que ele teleportou, né? Vocês viram que essa criaturinha teleportou? Eu não falei nada Ligou o hack Um bom tiro, ligou o hack, parece, né? Não falei nada, viu? Esses cabecinhas de jaca Qual arma que ele tava? Nem olhei, nem vi Coisa, bandagem, roxinha Os botzinhos Cadê o outro? Tem que subir o rampinha pra lá Tchau 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 Olha, esse cara está de hack, estou falando que esse cara está de hack. Aquele cara era outro cara, aquele ali, valeu, falou, achei que era hack, achei que ele já tinha transportado para lá, mas era outro cara, botando só os botzinhos agora aqui, hein, vou pegar esse dropzinho aqui, vou manajabirar aquele arma aqui, opa, já usa, já, tem eles aqui, ó. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas não era não. Cara, joga bem. Joga bem. Joga bem. Deu bom pra nós.